A figura tem uma área de 80 centímetros quadrados. Qual é a largura da figura? Então, temos aqui a nossa figura, esta girafa muito engraçada a ouvir música. E a forma da nossa figura é um retângulo. E pedem-nos para descobrir a largura desse retângulo. Bom, talvez não tenhamos uma fórmula especial ou uma equação especial para descobrir a largura, mas sabemos uma para descobrir a área de um retângulo. Então, vamos usar essa fórmula e ver como é que ela nos pode ajudar. Sabemos que a área de um retângulo pode ser descoberta multiplicando o comprimento do retângulo, aqui, o comprimento, vezes a largura. Então, se multiplicarmos o comprimento e a largura de um retângulo, obtemos a sua área. E nesta figura, neste retângulo, dizem-nos que a área é 80 centímetros quadrados. Então, já sabemos a área e podemos usar isso para nos ajudar. Também sabemos o comprimento. Dizem-nos que esta distância daqui a aqui, este comprimento, é de 10 centímetros. Então, o comprimento é 10. Vezes a largura. Não sabemos a largura. É isso que estamos a tentar descobrir. Então, o que sabemos é que precisamos que a nossa largura seja um número que, quando multiplicado por 10, obtemos 80 como resposta. Então, o número que vezes 10 é igual a 80 é 8. 8 vezes 10 é igual a 80. Então, isso significa que a largura da nossa figura é 8 centímetros. Vamos tentar mais um. Um retângulo tem uma área de 24 metros quadrados. A largura do retângulo é 4 metros. Qual é o comprimento do retângulo? Então, desta vez, nem sequer temos uma figura para observar. Mas temos aqui informação suficiente para resolver isto. Mais uma vez, podemos usar a nossa fórmula que nos diz que a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura. Agora, poderíamos desenhar este retângulo. Pode ajudar a visualizá-lo, mas vou mostrar-vos que podemos resolver isto sem sequer ver o retângulo, porque sabemos que tem uma área de 24 metros quadrados. Então, ele ocupa 24 metros quadrados. E o comprimento? Não sabemos o comprimento. Perguntam-nos qual é o comprimento. Mas sabemos que a largura é 4 metros. Então, o nosso comprimento tem de ser um número tal que, quando multiplicado por 4, obtemos 24 como resultado. E esse número tem de ser 6, porque 6 vezes 4 é igual a 24. Então, o comprimento do nosso retângulo é 6. E, neste caso, estamos a falar em metros. Metros. E, neste caso, estamos a falar em roommatees. A CIDADE NO BRASIL